Oi gente, como vocês viram no vídeo de hoje, eu vou provar umas biquínis da Zafu Então, pra quem ainda não conhece a Zafu, ela é uma loja chinês online que entrega pra diversos países do mundo, incluindo o Brasil Eles vendem moda feminina, moda masculina, acessórios, moda praia também, tem sapatos, ou seja, é uma grande variedade mesmo Inclusive, eu consegui o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês usarem, tá? Eu consegui esse mundo pra vocês, então vou deixar aqui caso vocês queiram comprar algo com descontinho a mais E também vou deixar o link das peças que eu for mostrando aqui na descrição, tá bom, desse vídeo Também vou deixar as minhas medidas pra vocês terem uma noção, terem uma base caso tenha alguma dúvida E nesse pacotão aqui tem várias peças maravilhosas, porque eu já bisbilhotei sim, não sou de ferro Inclusive, veio super embalado, primeiramente veio nesse pacote, né? Aí depois tem essas sacolinhas aqui, inclusive eu adoro colecionar essas sacolinhas, eu acho super útil e tudo mais Então eu sempre guardo, não jogo no lixo E eu vou iniciar mostrando pra vocês o biquíni preto super lindo Eu confesso pra vocês que eu tenho vários biquinis pretos, mas nenhum desse modelo Esse modelo é bem diferente pra mim Eu peguei no tamanho S, que é o tamanho que eu costumo pegar lá na China e tudo mais Que eu costumo pegar pra biquini e tal Então é esse tamanho que eu costumo pegar E todas as peças aqui eu peguei no tamanho S E lembrando que também tem outras cores Mas ele é basicamente assim, gente Ele é muito, muito lindo mesmo Ele tem esse arame aqui embaixo Que dá uma sustentada a mais, gente Eu acho ele perfeito Ele possui bojo removível, tá? Tem como você remover caso você não goste de usar bojo Aqui atrás ele possui um fecho E lembrando que a alça dele não é regulável Mas o material dele é assim É o material mais grossinho A qualidade é surreal de boa No site ele custa R$97,00 Mas usando meu cupom de desconto vocês tem um descontinho a mais Já a calcinha ela é assim, gente Mesmo material bem gostosinho, bem grosso Qualidade muito boa, ela estica bastante Na frente é assim E atrás ela fica assim Acho o tamanho bem proporcional Ela não é tão estreita Mas também não é tão larga É um tamanho muito bom E agora vou mostrar pra vocês no corpo E o biquíni ficou exatamente assim, gente Eu tô completamente apaixonada Ele é muito, muito lindo mesmo E como eu falei pra vocês Eu senti que deu uma bela valorizada aqui no peito Essa partezinha do arame Eu não senti que atrapalhei nada Achei ele super confortável Aqui na alça Vale ressaltar que ela não ficou grande Nem ficou pequena Ficou o tamanho ideal Bem proporcional mesmo E a calcinha Ela ficou bem cavada Do jeitinho que eu gosto E agora outro que eu pedi, gente É uma cor muito linda Perfeita Que é na cor rosa Eu já falei pra vocês Que eu adoro a cor rosa Então eu sou suspeita a falar Mas esse é um biquíni de três peças E no site ele custa 142 reais E vale super, super a pena Olha pra essa cor Sério, é surreal de linda Deixa eu começar mostrando a sainha Porque ele acompanha uma saia De amarração aqui, ó Olha como é que ela é muito linda mesmo Dá uma boa esticada O material é muito bom também E aqui você dá o nó, gente Aqui o nozinho Mas deixa eu tirar aqui pra vocês terem uma noção, ó Cara, é perfeito Essa cor, eu sou apaixonada real Já a parte de cima Ela é assim E diferentemente do outro Esse é de amarração, tá? Você amarra tanto aqui no pescoço Quanto nas costas E ele é basicamente assim, ó Muito lindo, cara Pelo amor de Deus E por dentro ele é bem forradinho Tem bojo removível também O tecido, como vocês podem ver É bem grossinho Um tecido muito bom De qualidade Dá pra ver que realmente é de qualidade Já a calcinha, ela é assim Ela também possui amarração na lateral Ela estica bastante A qualidade é muito boa Aqui por dentro, como vocês podem ver Também é forrado Atrás ela é assim E na frente Ela é assim Gente, olha pra esse biquíni Eu tô completamente apaixonada por ele Ele é muito perfeito Mas perfeito ainda no corpo E como eu falei pra vocês A saída, ela é mais curtinha Ela não é tão grande Aqui do lado eu só dei um nozinho mesmo Pra dar um charme Mas já fica perfeito Como eu falei pra vocês A qualidade em si é perfeita Muito boa mesmo Caraca, essa cor é maravilhosa E o outro biquíni que eu peguei Foi na cor verde Eu confesso pra vocês Que eu não tenho nenhum biquíni nessa cor Então eu resolvi dar uma arriscada E pedir esse verdinho aqui E eu achei no site A cor muito linda mesmo E parece que pessoalmente É mais linda ainda E lembrando que no site Ele custa 74 reais Assim como o biquíni anterior Ele também é de amarração Deixa eu arrumar aqui Pra vocês terem uma noção Caraca, olha pra essa cor Gente do céu Tô apaixonada por esse biquíni A cor é muito, muito linda mesmo O material é surreal de bom Meu Deus do céu Que cor perfeita Já tô doida pra ir pra uma piscina Usar esse biquíni Sério Mas diferentemente dos outros Ele não possui bojo E a calcinha dele Também é do mesmo material Olha como é que ela é Ela é assim Ela é mais enrugadinha E mais estreita Então quem adora calcinha mais estreita Vai adorar esse biquíni E também tem outras cores, tá gente? Eu escolhi nessa verdinha Ela não possui, tá? A regulagem aqui na lateral E é isso Não prometeu nada E entregou tudo Gente, o que dizer desse biquíni Que é muito, muito lindo mesmo Eu tô completamente apaixonada Apesar dele não ter bojo na parte de cima Eu senti que ele deu uma boa valorizada E também só de olhar Você já consegue saber Que é o material de qualidade O material mais grossinho E a calcinha, como vocês podem ver Ela é mais cavada E a alça mais fininha, gente Perfeito E bora pro próximo biquíni Esse biquíni também é bem diferentão Quando eu olhei no site Eu falei Preciso pegar esse biquíni E ele custa lá no site R$97 Deixa eu começar mostrando a parte de cima pra você Ele é assim, gente Olha pra esta belezura Caraca, é muito lindinho Ele tem esses detalhes em branco Essa costura branca Que dá um charme a mais O diferencial desse biquíni É que ele possui tipo uma manguinha, sabe? Olha que coisa mais linda Dá um charme Quando eu vi na modelo Eu falei Meu Deus, que biquíni lindo E realmente é muito lindo mesmo Também peguei um tamanho S, tá? Ele possui bojo removível E ele também tem regulagem aqui na alça Então você consegue regular pra deixar do jeitinho que você quiser Ele também possui esse fecho aqui Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês, ó Ele tem esse fecho aqui Deixa eu tentar Pronto, ó Inclusive eu acho esse fecho bem mais fácil do que aqueles de amarração Começou muito ruim pra ficar colocando essas coisas Então eu prefiro fecho assim Mas é isso A parte de baixo, ó Ela é assim Mesma coisa Que a parte de cima Também tem alguns detalhes em branco Essa tem regulagem também aqui, gente Na lateral, ó A única coisa que eu não gostei tanto É que essa parte de trás É bem grandinha, sabe? Mas pra mim não tem tanto problema assim Porque eu costumo colocar Quando o biquíni fica muito grande atrás Eu coloco a parte de trás Pra frente, entendeu? E dá super certo Pra quem não conhece essa dica Essa é dica de milhões O material é mais lisinho Diferentemente dos outros biquínis Que eu mostrei até agora Mas a qualidade desse biquíni É muito, muito boa Gente, juro Tô me impressionando de verdade Com os biquínis da Zafu E como vocês podem ver O biquíni ficou exatamente assim Gente, ele é muito lindo Muito fofinho Só que aqui Essa parte eu não prestei atenção Nas medidas direito Eu fui pedindo na louca, né? Acontece que o que? Essa parte ficou bem pequenininha Quase que não serve Mas ainda bem que serviu E eu vou usar ele mesmo assim Apesar de ter ficado pequeno, né? Mas ele é muito lindo mesmo Ele tem essas manguinhas Como eu falei pra vocês Que dá um charmezinho a mais Esses detalhes em costura branca Também, muito lindo mesmo A calcinha dele é exatamente assim, ó Cara, muito fofinho Gente, não sei se vocês perceberam Mas temos uma participação especial No vídeo Que inclusive Tá aqui fazendo uma agonça Enquanto a mãe dela Tá trabalhando Tá o que? Fazendo uma agonça Ao noite que ela se enfiou já Na sacola Dos recebidos Outra coisa super legal Da Zafu É que você consegue Montar o seu biquíni Digamos assim Porque lá vende Parte de cima separado Veja a calcinha separado Então eu acabei pegando Essa parte de cima Desse biquíni E lá no site Ela custa R$57 Eu acho esse modelinho Muito lindo É um modelinho Bem clássico, né Mas eu acho perfeito Possui também Regulagem na alça Deixa eu ver Como é que é atrás Possui também O fecho Também tem bojo Removível Ou seja A qualidade é muito boa O tecido é bem gostosinho Bem lisinho E pra fazer conjunto Com esse biquíni Eu pedi essa calcinha Aqui, ó Pra abrir aqui com vocês E no site Ela custou Acho que foi R$47 Descobri, gente A calcinha Ela custa R$40, tá Mas a calcinha Ela é basicamente assim Ela é muito Muito linda mesmo Ela é mais estreitinha E mais cavada Atrás Ela é assim, ó Eu gosto muito De calcinha Nesse estilo De verdade Acho muito linda mesmo E acho que valoriza mais Sabe O material é muito bom Muito gostoso E se assemelha bastante Com a parte de cima Então acho que dá pra formar Um conjunto legal Inclusive eu acho muito legal Isso de você poder Comprar as partes separadas Porque tem muita gente Que veste Tamanho da parte de cima Maior Ou então menor Então são tamanhos diferentes Da parte de cima Pra calcinha Então acho isso super legal Porque você consegue Comprar o seu tamanho certinho Não sei se vocês entenderam Mas é basicamente isso O resultado do nosso biquíni montado Foi esse Juro, gente Que parece que foi comprado assim Mas na realidade Eu só fui montando Do jeito que eu queria E ficou assim, gente A calcinha Ela é mais cavada Como vocês podem ver Do jeitinho que eu gosto Só a parte de cima Que eu achei Que ficou bem pequena Sabe? Eu acho que eu tenho Que pegar Começar a pegar Biquíni da parte de cima Maior Porque esse daqui Eu senti que ficou bem pequeno Mas enfim Eu gostei bastante Vou continuar usando igual E ele é super confortável Gostei E por último Mas não menos importante Gente Eu pedi uma saia E ela custa R$57 Lá no site E eu não sei exatamente Se ela é uma saia Que serve pra saída Ou se ela serve Pra usar no dia a dia Eu só sei que ela Tava lá na aba De moda praia Então eu resolvi pegar A saia Ela é basicamente assim Ela possui Essa amarração Aqui na lateral Então você pode Deixar ela maior Pode deixar ela menor Pode regular ela Do jeitinho que você quiser Aqui também No cos Possui um elástico Ou seja Ela acaba esticando bastante A qualidade é muito boa O tecido é bem grossinho E eu facilmente Usaria ela no dia a dia Vamos ver Essa ela não vai ficar transparente Mas creio eu Que ela é pra ser usada Como saída mesmo De banho A sainha ficou exatamente assim Eu optei por deixar ela Mais curtinha Mas você pode deixar ela maior Caso você queira Ou menor Enfim Eu deixei ela assim Eu gostei bastante Eu acho que dá pra você Facilmente usar ela No dia a dia Porque apesar dela ser branca Ela não ficou nada transparente E com o biquinho Ela ficou assim Muito linda Caraca Tô apaixonada E aqui do lado Como vocês podem ver Eu dei um lacinho Ficou assim E essas foram as peças Moda Praia Que a Zafo me mandou E eu confesso pra vocês Que eu nunca tinha pedido Nenhuma peça lá antes Mas eu literalmente adorei Eu fiquei chocada Com a qualidade De cada uma dessas peças Então tá super aprovada Indico muito pra vocês Porque tipo assim Eu coloquei os biquinis E eu senti que minha autoestima Aumentou o horrore Sabe Os biquinis são realmente Muito lindos E valorizam muito o corpo Cara eu gostei demais E esse foi o vídeo de hoje Espero muito muito mais Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Pra eles continuarem Me mandando peças Pra eu poder mostrar pra vocês Também não se esquece De se inscrever no canal Também comentem aqui Qual peça você mais gostou E qual você usaria E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau